Parece que o Duende Verde acabou de sequestrar o filho do Homem-Aranha E ele está prestes a cair de uma montanha super gigante Ai, caraca! Para o Homem-Aranha salvar o seu filho, ele vai ter que apostar em uma corrida Em uma trilha de moto off-road Junto com o seu maior vilão, o Duende Verde Será que o Homem-Aranha vai conseguir salvá-lo? Eu não vejo até o final para conferir E por favor, Homem-Aranha, salve seu filho! E o Homem-Aranha está caindo junto ao nosso senhor Caraca, me quebrei! Ah, peraí! Eu peguei no verão, eu não estava querendo com o chocolate! O Duende Verde está ali! Galera, psss, psss Será que o Homem-Aranha vai fazer com o Duendão? Já sei o que fazer com esse marginal Vou chegar na espreita Vou dançar! Aquela criança está em cima do monte de filhete E nunca que o Homem-Aranha vai pegar! Galera, o Duende Verde sequestrou o filho do Homem-Aranha Ele está lá em cima do monte de filhete Yeah, yeah, yeah! Ah! Não! Perdendo o Duende Verde! Volta aqui, Aranha! Você tem que recuperar seu filho! Vai ter que vencer uma... Vai ter que vencer uma corrida do Duendola Para poder recuperar o seu filho que está no monte de filhete! Peraí! Mas vai ser um pouco difícil Meu filho está no monte de filhete! Volta aqui, Duende Verde! Volta aí! Não, não pode ser! Devolve o meu filho agora! Seu milão vagabundo! Galera, a única forma dele recuperar o filho dele É indo até o Monte Chile Passando por uma trilha super perigosa de moto Volta! Duende Verde! Você vai provar a fúria da areia que me picou! Você vai provar a fúria do Duende que me picou! Não! Toma! Ai, meu Deus! Desce! Desce do Mato! Para o Mato! Vou salvar o meu filho, Bebê-Aranha! Ele não merece ficar preso! Para o Mato! Para o Mato! Para o Mato! Aqui é a polícia! Polícia? Hã? Polícia? Não! Não, Duende! Ele é imbecil demais! Graças a Deus! Galera, o Duende é tão burro, mas tão burro Que o Homem-Aranha parou E ele mesmo assim conseguiu perder a perseguição! Ai, ai! Tá legal! Agora eu vou subir por aqui! Duvido que o Duende saiba o caminho Ai, 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 ai Eu não sei se você sabe o caminho, seu trouxa! Não, não, não! Duende Verde! Ai, caramba! Que perseguição incrível! Quem será? Eu vou... Trilha de moto! Na terra! É o que venço, Dudu! Seu otário! Infeliz! Esse tudo é de Sotaraz! Toma! Nossa! Nossa! Ai, 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 ai! Aranha! Você acabou de cair, meu amor! Ai, amor! Faz quanto tempo que eu não te vejo Eu tô indo salvar o nosso filho Ele está preso no Monte Chilet! Ele está preso? Eu tava cansando cogumelos com ele E ele acabou sumindo! Quer saber? Ai, eu te amo muito, amor! Corta! Ai, que beijo doce, meu amor! Tava com saudade de você! Fazia muito tempo que a gente não te... Eu explodi a sua mulher e agora eu vou pegar seu filho! Não! Eu vou te pegar, Duende! Volta aqui! Ai, caramba! Galera, o espeto Duende acabou de passear! O Homem-Aranha vai ter que se vingar agora e ser pessoal! Vai, Dudu! Volta! Atrevei pro Monte Chilet! Já passei! Já passei! É por aqui! Ai, ai, cadê? Ai, 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 ai! Não! Ai, eu só fico caindo da porcaria da moto! Duende, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver e agora eu vou me vingar porque você explodiu a minha mulher e sequestrou o meu filho! Ai, caramba! Cadê esse Duende? Será que ele se viu tão rápido assim? Ele disse que tinha subido! Ai, ai, caramba! Duende verde! Ah! Uhul! Meu Deus! Não! Não, 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 não! Yes! Eu passei você! Vou ter que me recuperar aqui! Vai, sobe, aranha, sobe! Vou! Já tô de volta na trilha, Duende! Volta aqui! Eu tava te esperando! Ah, não, 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 não! Eu vou vencer! Não, não, não! Eu que vou vencer porque eu preciso salvar o meu filho que está preso lá em cima! Ah, meu irmão, tá difícil de subir aqui! Uou! Nada difícil pra quem usa os produtos Jequiti! Ah, roda, roda! Negúcio roda, roda, né? Ai, caramba! Isso aqui já tá ficando... Olha a doendor! Meu Deus! Ai, droga! Eu só fico caindo! Valence! Vou salvar o meu filho, quer saber? Volta aqui! Cheguei! Yeah! Aqui! Tá, agora eu preciso procurar... Cadê o duende? Ah, o duende tá rindo? Vou me esconder no mato e... Não! Eu tô aqui! Eu tô aqui na frente! Eu vou pegar seu filho! Não, duende! O meu filho, não! Ele vai passar pela... Agora explodiu essa desgraça! Eu vou salvar o meu filho! Meu filho! Calma, filho! Vai ficar tudo bem! Papai chegou! Papai, papai, me ajuda! Me ajuda! Caramba! Ele tá gago! Me ajuda, papai! Ai, meu Deus! Eu tô sem teia! Eu tô sem teia! Galera, o bebê do mereta em apuros! Deixa o seu joinha pra salvar ele! Ai, caramba! Me ajuda, papai! Por favor! Eu tô sem teia! Calma, filho! Vai ficar tudo bem! Papai vai te salvar! Não me derruba! Não me derruba! Não me derruba! Calma! Aqui! Calma, filho! Cuidado! Cuidado! Papai, cuidado! Tá! Ah! Se amei! Papai vai subir de novo! Tá tudo bem, filho! Tá tudo bem! Ai, me ajuda, papai! Papai vai te salvar! Agora eu cheguei no lugar certo! Aqui! Calma! Segura minha mão, filho! Segura! É pronto! Obrigado, papai! E aí? Agora eu vou comer! Eu vou comer! Pessoal, parece que o Homem-Aranha fez uma trilha com o seu vilão e finalmente conseguiu salvar o seu filho! Espero que vocês tenham gostado! Até a próxima e tchau!